O vereador João Henrique Dentinho falou sobre a caderneta dos raros, que acaba de ser implementada no município. Ainda em cima das doenças raras, o quanto é importante fazer a conscientização, para você ter uma ideia, antigamente aqui não se tinha nada. Então assim, nós conquistamos, através do governo federal, o governo federal instituiu a caderneta dos raros, então nós conquistamos um espaço aqui em Tovaté, acompanhamos, fiscalizamos e cobramos que essa caderneta seja implementada de vez. Então ela foi, a cada atendimento que aquele raro passa, fica registrado ali na sua caderneta. É o seu histórico, é o seu diário, facilita qualquer socorro, facilita qualquer tratamento.